Olá! Hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito comum. O que é melhor consumir alimentos crus ou cozidos? Afinal, muitas pesquisas têm relatado realmente o benefício dos alimentos crus na alimentação, principalmente quando existe doença. E aí vem a pergunta, devo consumir alimentos crus ou não? Gente, essa normalmente é uma questão complexa, mas, dentro do ponto de vista da medicina chinesa, ela é simples e fácil de entender. Tradicionalmente, os chineses não olham com bons olhos os alimentos crus, porque assim, na verdade, a visão dos orientais sobre a digestão, ela é muito importante e muito diferente da visão comum e ocidental, né? Os chineses dizem que o estômago é visto como um caldeirão, que precisa receber grande quantidade de calor para maturar os alimentos. Então, os alimentos que são cozidos, eles já chegam facilitando esse processo, porque essa quebra das moléculas, ela é facilitada, ela fica mais fácil no alimento cozido, ao passo que o alimento que é cru demanda mais energia do indivíduo, ok? Se esse indivíduo está saudável, ele tem sim energia suficiente para consumir alimentos crus e depois degradá-los dentro do seu organismo. Já os indivíduos que sofrem de doença crônica, que estão em uma idade um pouco mais avançada, né? Ou estão debilitados por alguma razão, eles têm menos energia nos órgãos internos. Então, esse é o processo, ou seja, consumir alimentos crus com frequência é um processo que pode enfraquecer esses indivíduos debilitados. Essa é a visão oriental. Então, vamos entender, quando existe fraqueza, é preciso, então, utilizar alimentos que são mornos e que já estão cozidos. E quando existe uma abundância de saúde, muita energia, jovialidade, de fato, alimentos crus podem sim ajudar. Esse é um ponto. Aí surgiu outra dúvida também, que eu já ouvi muitas vezes. Ah, mas se o alimento for cozido, ele pode perder os nutrientes. Gente, para não perder os nutrientes, a refeição realmente precisa ser cozida no tempo certo e de modo apropriado. Cozinhar no vapor, principalmente os vegetais, ajuda bastante a manter os nutrientes. E aquela água que sobra, você também pode utilizar em sopas, em outras refeições também que exigem líquidos, ok? O alimento aquecido, ele leva calor para o interior do indivíduo e isso também contribui com as deficiências de ano. Ou seja, tem pessoas que têm deficiência de ano. Tem queda, falta de calor no organismo. O organismo é um pouco mais lento. As extremidades são frias. O cansaço é frequente. A respiração é curta. A pessoa é um pouco mais pálida, né? Então, para as deficiências, os alimentos cozidos são os mais indicados, ok? Já nas condições de excesso, como o próprio nome diz, existem aí a presença de fatores patogênicos. Ah, André, o que são fatores patogênicos? São fatores que impedem a fluidez do ti e do sangue e atrapalham o funcionamento interno do organismo. Ou seja, quando existem nódulos, cistos, acúmulo de massas, cálculos, todo tipo de acúmulo, tudo aquilo que está parado no organismo, ele atrapalha essa fluidez normal. Então, ele se torna um excesso, ok? É como se fosse um lugar, né? Uma sala cheia de coisas e que ali a gente não consegue movimentar, não consegue utilizar aquela sala. Então, ela fica inviável, ok? No nosso corpo é a mesma coisa. Tudo tem que estar em movimento. Então, se existe excesso, esse excesso precisa ser eliminado. E, em especial, os alimentos crus e até sucos, por exemplo, por isso que muitos sucos detox acabaram ficando na moda, justamente por causa disso, porque eles ajudam na limpeza do organismo e tornam o corpo mais funcional. Mas isso só vale para indivíduos que têm o corpo um pouquinho mais quentinho, um pouquinho mais seco, ok? E que, de fato, estão jovens, tá? Para indivíduos mais debilitados e com a idade avançada, isso realmente não é legal, ok? Se você quiser conhecer mais sobre a dietoterapia chinesa, aproveite para fazer meu curso online exclusivo para estudantes e profissionais de medicina chinesa. Esse é um curso que engloba a diagnose e também a fitoterapia. Então, ele é específico para estudantes nessa área, ok? E quem adquirir o curso também ganha meu livro, Saúde e Longemidade na Mesa, e pode tirar todas as dúvidas do curso comigo. Mas se você não é profissional de medicina chinesa e quer conhecer mais sobre a dietoterapia, eu te convido para fazer meu novo mini curso, os 5 elementos na nutrição, que também está no meu site. E a partir desse curso, quem adquirir também ganha o acesso exclusivo ao site e ao longo do ano vai receber diversos mini cursos e artigos exclusivos sobre consciência alimentar também, tá bom? Se você ficou com dor, talvez me inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.